Capítulo 37 Quero ler o verso de número 2 Verso de número 3 Depois eu quero ler o verso 18 e 19 Deus abençoe a toda a juventude da Omadebe Aqui desse setor de trabalho Deus abençoe também a liderança Jefferson, Isis, Deus abençoe vocês Pastor João, a alegria aconteceu Toda a igreja, toda a liderança Quem faz número daqueles que vieram adorar a Deus É muito bom estar com vocês Quero louvar a Deus por rever o meu amigo Pastor Zé Luiz, Deus abençoe Fazia um tempo que eu não via Deus abençoe demais Queridos, pela manhã assim eu fico meio fora da área de cobertura Aí você vai dando glória e aí vai dando tudo certo Estou com a voz também muito cansada Estive no interior de São Paulo agora Pregando em um congresso de lições, uma vigília E eu vim agora Quase quatro horas de volante Até chegar aqui Então estou meio cansado Mas vai dar tudo certo Quantos creem no milagre nessa manhã Diga glória Capítulo 37, verso de número 2 Estas são As gerações de Jacó Sendo José de 17 anos Apacentava as ovelhas com seus irmãos Sendo ainda jovem Andava com os filhos de Bila E com os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai Porém José Trazia a má notícia deles para o seu pai Verso 3 Israel Amava José Mais do que todos os seus filhos Porque era filho da velhice Ele fez uma túnica De várias cores Verso 18 E viram-no de longe E antes que chegassem a eles Conspiraram Contra ele Para o matarem Verso 19 E disseram uns aos outros Eis Lá vem o sonho Adomó E você diz Amém Amém Todo o teu assento Desde que isso não te impeça De glorificar Ao nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queridos irmãos O texto bíblico Que temos para nossa reflexão Nesta manhã De fato é um texto um tanto quanto conhecido Falar de José É falar de uma história Explorada Conhecida E muito pregada A história de José Sai da Da linha das mensagens Porque existem Hinos inspiradores Profundos Acerca da história de José Então É um texto conhecido Uma história conhecida O que eu tenho aqui Nesta manhã Não é nada novo O que eu tenho aqui É muito simples Na verdade A comida é a mesma O que vai mudar É o tempero Mas escute uma coisa Embora A história seja muito longa Meu propósito Esta manhã É se ater Ao princípio Da história De José Você que conhece De Bíblia Sabe que José É filho de Jacó Com Raquel E a Bíblia diz Que Jacó É o primeiro filho De Raquel Jacó Ele é revelado Pelo clamor Da sua mãe Você se lembra Quando ela gritou Ao seu marido Dá-lhe um filho Se não Não morro Nasce José José É um jovem Que cresce E está debaixo Da legalidade Do seu pai E a Bíblia diz No verso 2 E Jacó O pai Amava José Mais do que todos Os seus filhos Por que será Será porque Que Jacó Amava José Tanto assim Será porque Que Jacó Ama José Com tanta intensidade A resposta Está no verso 2 Ele é o filho Da Velhice Ele é o filho Que atende o pai Nas necessidades Da idade Eu vou explicar De novo É o filho Que atende o pai Nas necessidades Da idade Papai Jacó Está velhinho Ele precisa de ajuda Ele chama Rubem Rubem não vem Ele chama Judá Judá não vem Ele chama Levi Levi não vem Quem vem? José Eu vou explicar de novo Para alguém que veio Da glória José é o filho Que atende o pai Nas suas necessidades Da belice Meu Deus Ninguém quer fazer José Eu estou aqui Papai Jacó Precisa de ajuda Estou sentindo Jesus aqui Papai Jacó Precisa De ajuda do filho Só que parece-me Que os seus filhos Não estão preocupados Com o pai Jacó Jacó José não é o mais velho O mais velho É Rubem José também Não é o mais novo Mas Rubem É Benjamim Mas Rubem Ele precisa Tal é José E aqui que eu vou Colocar uma vírgula Para explicar para alguém Você acha que José Queria estar Sempre Ou toda hora Atendendo o pai Você acha que José Tinha hora que não dizia Eu não aguento mais Só eu Tem tanta gente aqui Por que só eu Eu estou sentindo mais Eu estou sentindo mais Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Você acha que ele Ele se irritava E tinha hora que não tinha vontade de fazer Mas ele fazia sem vontade Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Se alguém pode levante a mão Para o céu Se alguém não quer fazer Pelo amor de Deus Faça você O papai está aqui Alô 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 Se José tivesse nesse grupo aqui Não precisaria mandar José Levantar a mão para a glória Alô 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 Eu estou sentindo ele aqui Não precisaria mandar José Adora ele Porque já José sabe que isso Adora o coração do pai Glória 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 Eu tenho uma mensagem pra alguém nessa manhã que venha adorar O pai tá cuidando de você O papai tá trabalhando por você Eu vou explicar pra alguém que venha adorar Vou cuidar do pai por José muito grande Tem uma frase que mudou a minha vida Há pelo menos 13 anos atrás No estado de Rondônia, numa cidade chamada Vilena Deus falou comigo, meu servo Quem faz mais do que pode Também recebe muito mais do que merece Quem faz mais do que pode Também recebe muito mais do que merece Você consegue adorar um pouco mais, o pai? Você consegue dizer, pai, tá doendo, mas eu vou adorar Você consegue dizer, papai Eu tô com vontade de barra, mas o senhor me trouxe aqui Nesta manhã, calma, bebe Eu vou te adorar, papai Ela é minha síndrome, por amor É maior, joia, amor Você consegue fechar os olhos de adoração um pouquinho? Tá confiando uma coisa aqui O papai tá cuidando de alguém aqui O papai tá estendendo as mãos pra alguém aqui Eu sei que tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto Mas o papai tá dizendo Eu tô investindo em você e você nem sabe Eu tô investindo em você e você nem percebeu Faça pro pai Porque naquilo se o papai vai fazer por você Eu tô investindo em você e você nem percebeu Ai, eu tô sentindo, ele O que não te mata te fortalece Faça do Pai Papai confecciona uma túnica de várias cores E dá para o menino Essa túnica fala de liderança Papai está exaltando o menino Você não tem uma glória, irmão? Papai está exaltando o menino E aqui é só para alguém que veio da glória Como ele dá a túnica para o seu filho Eu imagino que a gente leva a dizer assim Eu não sou o mais velho Tem pessoas que são melhores do que eu Levi canta melhor que eu Faz contra o alto falsete e soprano Papai tem gente melhor do que eu aqui Com mais habilidade que eu Com mais formação que eu Com mais capacitação que eu Mas o papai vai dizer É para você O pregador explica para mim da glória Quem escolhe é que eu vai Quem levanta aqui é o pai Quem enche aqui é o pai Quem batiza aqui é o pai Meu Deus do céu É o pai que faz Com que pode Abora o pai Abora o pai Abora o pai O pai levanta quem quer Quem levanta aqui é o pai Como organização Tem pastor Tem liderança Mas como organismo vivo É o pai que está dizendo Só eu que eu posso Com que pode Abora o pai Gostaria Chore para raio Estou sentindo Jesus Esta ansiedade não vai te matar Eu vou falar de novo porque eu vim ser profeta na palavra Esta ansiedade não vai te matar Esta depressão não vai te parar Meu Deus do céu Glória 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 Ele recebe a túnica do pai Põe a túnica Você agora é líder, menino Vai fiscalizar Prazer notícia A liderança é tua Só que aqui começa um problema Porque os irmãos não conseguem falar com ele pacificamente Não, eu vou te explicar Eles se conversam com José E toda conversa está briga Porque eles não aceitam a liderança de José Eu sou melhor que José Tenho mais experiência que José Mais capacidade que José Só melhor que José Tenho português mais polido que José Mas prepara o glória Ele tem um sonho Eu não vou falar do sonho agora Eu vou pular o sonho Ele sonha E o seu pai um dia diz Meu filho vem aqui Manda quem pode É 10 quentes É 10 quentes Seus irmãos estão pastoreando em Siquem Vai lá e me traga a notícia deles José prontamente vai Só que quando ele chega em Siquem Seus irmãos não estão mais lá Isso aqui é muito forte Até parece simples, mas é forte Tem um varão plantado lá Um varão, um homem José chega Você viu alguns pastores de ovelhas por aqui? São os meus irmãos Pois bem, estavam aqui Mas eu ouvi eles conversando E ouvi eles dizendo que eles estão indo para a dotã Só tem profecia nessa manhã Siquem é a minha rota Siquem é do meu jeito Deus entra na rota dele Ele conhece o caminho Mas quando ele chega em Siquem Deus vai mudar a sua rota Eu vou falar de novo para alguém que sabe da glória Siquem é do meu jeito Siquem eu mato perto Faço piquinho Vou fazer Vou com o meu perto do jeito que eu quero Na hora que eu quero Mas em vontade é diferente O meu pé é a rota de Deus Eu vou chamar o meu céu nessa manhã Deus está lutando a rota Para as coisas de mal de alguém Meu Deus Deus está lutando a rota de alguém Nesta manhã Siquem pode Siquem pode Siquem pode Vai adorando Ele vai mudar a sua rota Ai, ai, ai Levante as mãos e adore Só um pouquinho Se consegue dar punta Segundo de glória Ele vai mudar a sua rota E vai te colocar na rota dele É projeto dele É pão dele É caminho dele É hora dele É o jeito dele É como ele quer Na hora que ele quer Ele está dizendo Eu vou conversar no cima ao pé No seu caminho José Primeiro de palco Abre ingratante Abre ingratante Abre ingratante Eu tô com vontade de rolar aqui nessa manhã, tá irmão? Seu grave segura que eu preciso pegar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Eu tô com vontade de rolar, eu tô com vontade de rolar Ele dando a sua roupa para mim Sobe esse glória que está engasgado aí Adore a Ele porque Ele está aqui Ele Está cateando a nossa carinha O Senhor está aqui O Senhor está aqui Para nós Para nós O Senhor está aqui O Senhor está aqui Só que na rota de Deus O negócio complica um pouco Quer ver? Os irmãos já falam com Ele pacificamente Mas na rota de Deus Os irmãos o veem de longe E aqueles que oram só Não conseguiam conversar com Ele Agora querem matá-lo Não, então detalhe Eles vão querer matá-lo Detalhe, não tem testemunha José sem saber de nada Se aproxima e é imobilizado Pregar uma rota de Deus É Imobilizado Arranca a sua túnica E alguém diz Vamos matá-lo Se não der a glória agora Está devagar, hein? Vamos matá-lo Irmão Eu não sei qual Os irmãos que foram Que já ia atingir A junculada de José Bom, isso aqui é simples Mas é forte Não está matando o combinado? Não tem testemunha? Quando alguém diz Vou matar agora Aí o mais velho Eu disse assim No meu irmãozinho Ninguém põe a mão Você não tem glória em Deus No meu irmãozinho Ninguém põe a mão Você perdeu de dar um glória Sabe quem é o seu irmão mais velho? Jesus é o filho de Deus Se você não der a glória Jesus é o filho de Deus Você é o filho de Deus Na verdade ele é o primogênico Mas quando ele morrer Ele disse Vem comigo Eu vou ser O primogênico De Deus Para o povo Ele era o único Se tornou o primogênico O unigênico Por nós Receba essa profecia Na palavra Sabe por que está vivo aqui hoje? Não é porque você é bonzinho não Sabe por que você está na 1MADEP Esse ano? Nesta congregação Não é porque você é bonzinho não É porque o seu irmão mais velho Diz nela não Vou acabar com a vida dele Vou acabar com a vida dela Aí o filho mais velho De Deus Diz No meu irmãozinho Ninguém toca No meu irmãozinho Ninguém mexe Só quem crê vai dando glória Ele está cuidando de você Ele está cuidando de você Eu tenho Meu irmãozinho Pregatão Me prova na Bíblia Só se for agora Ele disse assim Jesus estou contigo até o final Jesus olhou para Pedro e disse Pedro Antes que o galo cante Tu me negará três vezes E tem mais uma coisa, tá? O diabo pediu pra se lhe andar com a tua vida Mas eu não deixei O diabo pediu pra acabar com seus sonhos Com a tua família Mas eu não deixei Eu te coloquei de pé Se consegue dar glória a Jesus aí O teu Jesus tá pelejando Não podemos matá-lo Grande foi o livramento Eles rumam uma cova Que na verdade, irmão, é um poço Que não deu água Vazio Eles pegam o menino Sem a túnica que o pai deu E jogam ele no buraco Aquele que tava em cima agora tá embaixo Aquele que é o líder agora está no buraco Aquele que tinha alegria agora tem tristeza Mas eu vou dizer um negócio aqui Vai parecer loucura pra alguém Mas não é heresia Só que eu creio Porque o diabo queria matar Se o diabo queria matar O buraco em primário foi Deus O pregador não aguento mais Se deu no buraco Irmão era pra você estar morto Não deu glória O pregador não aguento mais O negócio era pra você estar morto Se só de estar no buraco Já é motivo de ir na glória E com muita simplicidade Eu vou explicar isso pra você Se eu creio que esse poço Esse buraco que ele preparou foi Deus Porque, irmão, você me dá licença Se perguntasse pra um camarada Quando ele começou a cavar Tá fazendo o quê? Tô abrindo um poço Eu quero encontrar água aqui Vai cavar? 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 Parou, não achou água Deixou pra lá Perguntasse pra Deus Deus, por que esse moço tá cavando? Vou pegar o batão escolhido meu Mas eu vou guardar ele dentro do buraco O senhor consegue dar glória a Jesus aí? O senhor consegue dar glória a Jesus aí? Quem tá no buraco não fica se mexendo Não tem mobilidade E se eu falar pra você que esse buraco não é um buraco? É uma forma Não, você não deu glória E se eu falar pra você que esse buraco aqui não é um buraco? É uma forma Não entendi o pregador Porque quem tá no buraco como um poço Não tem como ficar sentado Só fica aí Não, você não deu glória O pregador me explica Esse buraco não vai te matar Ele vai te posicionar Se consegue levantar a mão pelo céu Eu tô sentindo Jesus Vai dando glória de olhos fechados Nesta crise não vai te matar Ela vai te preparar Amém, consegue adorar a Jesus aí? Pregador, e por que que José precisa ficar de pé? Porque Deus só fala do que está de? Eu sou o Paulo do que está de? Vou te plantar Isaías, profetiza Isaías, abre a boca pra profetizar Levanta-te e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Ezaquiel, oi Ponte em pé Se ele me eu falarei contigo Quer mais uma? Jeremias Muito conhecido, 18 Diz assim Jeremias, foi Levanta-te E desce Até pra descer tem que estar em pé E eu vou profetizar pra alguém que veio na glória Depois dessa copa ninguém te para mais Não, não Você não recebeu Levante a mão pro céu Depois dessa crise ninguém te para mais Satanás Não te para mais A mulher te pôr de faca Com roupinha curta Não te para mais Ele sempre pode Tem nada e nem ninguém vai te parar Ele vai te pôr Se somar De pé De pé Não me de rosa Você vai ficar de pé Não sei se você já passou por isso ou só eu Com muita simplicidade Pastor João Pera que eu estou passando por umas guerras E falo Nem acredito Que eu estou passando por isso E eu estou de O vento está assim O vento está assim Eu vou terminar a mensagem agora Quer ver? Ele está no buraco Irmão Com isso aqui eu creio Com muita simplicidade Porque quem está na parte de cima do buraco São seus irmãos E José estava em cima E José estava em cima Agora está em baixo E o homem tenta dizer assim Rodan Me ajuda aqui Me tira daqui Só corra meu irmão Já te ajudei tanto Prepara o glória Sabe o que os irmãos estão fazendo a parte de cima? Comendo pão Enquanto menino chorando Tira daqui Mas eu entendo que É em cima do buraco É em cima do céu Deus está dizendo Calma Daqui a pouco o senhor O homem já vai chegar O senhor é o meu nome Daqui a pouco A calavão dos esmarinhos Já está passando aí O Uber já está chegando O socorro já está chegando José Só quem tem Só quem tem Só quem tem Diga glória O socorro está chegando O socorro está chegando Para alguém nessa manhã Vamos lá Sume de calamais Irmão Eu vou mandar lugar Não vou mandar lugar Desculpa aí pastor Eu estou cheio da presa de Deus Hoje É mais Pega na mão Diga Se prepara Porque Deus Vai te socorrer Fala Para mim é bom Diga que a gente Se socorrer Para o socorro de Deus Está chegando aí Chamei Eu estou cheio da presa de Deus O socorro de Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É que o homem não faz Meu Deus faz O homem não pode, mas eu estou dizendo. Eu estou sentindo a presa de Deus aqui. Vou liberar uma mensagem para alguém essa manhã. Se você tem que não duvidar, esta crise vai te dar líquimas estrelas nessa manhã. Para você que não fale em inglês, ao meu pão glória a Deus, porque meu pai está aqui. O Pai está aqui. Só me sente a mão do Pai. O aberto de Paulo tem o poder de Deus. É aperfeiçoado no buraco da nossa fraqueza. Você consegue dar glória a Deus aí. José está olhando para cima, clamando os seus irmãos e o seu pai. Deus. Calma. Aleluia. Calma. Aleluia. Aleluia. A caravana dos ismaelitas, algumas traduções de midianitas. Mas é ismaelitas. A caravana dos ismaelitas se aproxima. Alguns dos irmãos estão comprando alguma coisa? A gente compra tudo. Estamos subindo para o Egito. Nós temos um moço aqui. A venda. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem um moço aqui. Ele está na promoção. Onde ele está? No buraco. O Senhor deu glória. Imagina o... O líder da caravana lembra o buraco e dizem... Quanto vocês querem? 20 moedas de prato. É meu. Pregador, não entendi. Porque para os irmãos, eles não valiam nada. Mas para a caravana, ele valia muito. Ah, você não deu glória. O pregador me explica para mim dar glória. Este buraco vai te valorizar. Esta crise vai te valorizar. Eu estou sentindo a presença de Deus e vou liberar uma mensagem. Deus vai valorizar você. Na boca de muita gente. Glória a Deus. E agora eu termino. Porque eu quero orar por vocês. Eu tenho orado. Vendo em José. José é tirado do buraco. Colocado na caravana. E ele vai para o Egito. José está desesperado, irmão. Estava bem. Agora está mal. Estava mal. Agora piorou. Só que tem um detalhe aqui. E é aqui que eu vou profetizar. Os irmãos dizem assim. Mas nós temos que arrumar um jeito de enganar o papai. Tinha um cabretinho, irmão. Que não tinha nada a ver com a história. Pega ele. Manda ele. Pega o sangue deste cordeirinho. E lava a túnica dele. E lava a túnica dele. Porque o sangue deste cordeiro vai enganar o papai. O sangue deste cordeiro vai cumprir. A falta de José. Vai estar no olho na boca do papai. Glória. Eles pegam a roupa e levam para o pai. A roupa vai para o pai. José vai para o Egito. Pregador. Explica. Eu queria estar com o pai. Mas você não está com o pai. Você está onde o pai quer que você esteja. Pregador. Mas eu não estou onde eu não queria estar. Mas você está onde Deus quer que você esteja. Pregador. O diabo queria acabar com a minha vida. Eu sei que queria. Você queria estar com o pai. O diabo queria te matar. E onde você está na caravana? Caravana regulista. Sabe o quê? O centro da vontade de Deus. Você consegue dar glória a Jesus aí. Você está onde você quer. Você está onde Deus quer que você esteja. E eu vou profetizar para alguém que sabe da glória. Sim. O sangue de Jesus Cristo. Sim. Me salvar. Era para José morrer. Mas o cordeirinho morreu. Seu. Aleluia. Você consegue dar glória a Jesus aí. Se coloque sobre os seus pés com a permissão do pastor. Irmãos. Irmãos. Nós estamos em uma manhã missionária. Como é conhecido nos interiores. Eu queria orar por você. Quem aceita a oração aqui? Duas pessoas? Não, não. Pelo amor de Deus. Quem aceita a oração aqui? Amém. Quem quer sair desse culto diferente aqui? Amém. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Não, não. Eu vou melhorar. Quem quer sair desse culto cheio da presença. Amém. Primeiro. Eu quero convidar aqui na frente quem ainda não fala em línguas. E crê que Jesus ainda batiza. Vem. 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 Tem que ficar com coragem, irmão. Vem. Sai do teu lugar. Vem. Vem. Sai do teu lugar. Vem. Vem buscar. Vem buscar. Vem. Vem. Só vem essas pessoas que não são batizadas. Que o Espírito Santo é batido. Vem. Vem. Que o Espírito Santo é o que deseja, vem. Vem. Porque meu Jesus batiza ainda. Nós estamos no clínico agora. Agora. Quase agora à noite. E Jesus batizando a criança de oito anos de idade. Será que não pode batizar você aqui? Vem. Vem buscar. Pregador, mas eu já fui várias vezes. E moece mesmo. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca e conta. Aquele que bate. Aquele que bate. Aquele que bate. Isso é o que eu tenho. Eu também quero chamar quem quer ser cheio do Espírito Santo. Vem. Cadê os jovens que querem ser cheio do Espírito Santo? Tá vendo, irmão? Esse é o problema da nossa geração. Nós cantamos uma coisa e não queremos o que nós cantamos. Sai do teu lugar e vem. 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 Sai do teu lugar e venha para ser cheio do Espírito Santo. para ser um filho melhor, para ser um crente melhor, um adolescente, um jovem melhor. Vem. 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 Cria coragem. Eu quero ouvir o maior número de pessoas aqui nessa manhã. Vem. 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 Eu vou esperar mais alguém em mim Eu vou esperar mais alguém tiver coragem em mim Não há ninguém para olhar frio para você não Venha buscar mais fé A glória Tem um movimento de Deus aqui nesta manhã, Jefferson Tem um movimento divino aqui nesta manhã José Profeta tem um movimento divino nesta manhã Tem um sonho de batismo nesta manhã aqui O reconhecimento nesta manhã, Nossa russa O reconhecimento nesta manhã Tem um movimento Mario Amados trabalhos Vocês que estão na nave não vieram aqui não, tá? Você acha que dois chamam-se em paz? Peguem na mão de alguém, só dois de dois Não fique sozinho, pegue na mão de alguém Escolha a mão de alguém Esses jovens que vieram aqui buscar mais de Deus, que não falam em línguas estranhas Eu dou uma mensagem pra vocês aqui Pra ser batizado com o Espírito Santo, esses três regras Primeiro você tem que crer Segundo você tem que querer Crer eu sei que você crer e querer eu sei que você quer Vai ter o terceiro que é o mais difícil Tem que buscar É assim pra suas mãos? Pregador, como é que eu faço pra falar em línguas? Tem que dar glória É, assim ó, glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Aí o diabo, o diabo Usando a sua consciência vai dizer Você não pode receber porque você pecou Aí você vai continuar glória, glória, glória Porque o sangue do cordeiro O sangue de Jesus Porque dele foi ele, para ele E Ramana, caramai Vem que dá glória, vem que dá glória Vem que dá glória, vem que dá glória Eu vou começar a orar Eu vou começar a orar Eu vou começar a orar E eu vou contar depois Depois que eu contar depois Vocês acham da glória Vocês adorem a ele Por quê? Sejam da glória Um abraço Pai Em nome de Jesus Nós também nós se pedimos batismo Pover A alma do que precisa de poder Vossos jovens precisam de Pover O sangue Pai Nós precisamos da Sua glória O Canto do Senhor Deus o Senhor está aqui O tempo dois, já começou. O tempo dois, já sei lá. O tempo dois, já começou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL